E começou já o primeiro jogo do torneio sub-18. Foi frente a frente a Grunmia e o Benfica. Neste campo, o Sports Ventures, aqui na tapada da ajuda. Terceira edição do Junior Sevens. Fim de semana de muito rave. E de bom tempo, esperamos nós. Fim de semana de muito rave. Fim de semana de muito rave. Fim de semana. Fim de semana. Fim de semana. Fim de semana. Tchau, tchau. Final deste jogo, sub-16 no campo 2, depois frente-a-frente Barberins e também Benfica. Próximo jogo, vai para frente-a-frente Cascais e o Técnico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Tchau, tchau. . 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 O próximo jogo é o Under-18 Tournament. Entre Isle of Man e Jaguars, por favor chamem os capitães de ambos os equipos para o tosse para o próximo jogo. E Barbarians 29, Mefica 0. Primeiros jogos do dia é o Under-16 Tournament. A Grimia 22, Jess White 7. E Barbarians 29, Mefica 0. E Barbarians 30, Mefica 0. Maria Ch batters de todos os preparados. E Barbarian 2, Marcos 36, Marcos 37, Mefica 0. Obrigado. E vai começar a segunda parte do jogo, sub-18, bem-frente, bem-frente da Grunvinha e o Benfica. Neste campo número 1. E vai começar a segunda parte do jogo, sub-18. E vai começar a segunda parte do jogo, sub-18, bem-frente da Grunvinha e o Benfica. O que eu vou começar a segunda parte do jogo? O que é muito bom? O que é isso? O que é isso? Uau! Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?